Música E aí meus Aquabidos, bom galera, saiu aí o que diríamos que um vídeo estendido de Aquaman Um provável segundo trailer de Aquaman E eu estou aqui para reagir com vocês, beleza? O vídeo tem uma duração de 5 minutos, então eu não vou enrolar muito para começar a esta reação, beleza? Eu só quero dizer que desde o primeiro trailer eu estou muito animado para o filme Eu espero que realmente a DCI acerte uma vez assim com o público de vez, tá ligado? Porque assim, eu gosto de filmes a DCI, tá ligado? Por mais que tenha uns quadros de CIDA da vida Mas, é... Eu gostei de Notícia, eu gostei de Batman, eu gostei de filmes polêmicos, tá ligado? Logicamente, Mulher Maravilha foi um filme que agradou o público em geral, então isso foi bom Então eu espero que Aquaman agrade o público em geral E eu espero que ele agrade mim bastante sim Tenha um tom menos sério, tudo de bom assim E... top, lindo, maravilhoso Eu quero ver se vai aparecer uma roupa amarela, não, laranja e verde, né? Que já confirmaram que vai ter no filme, então isso vai ser muito legal de ver Principalmente no Dias do Momoa, que é aquele bichão, tá ligado? Vamos ver se vai ficar meio estranho ou escroto e tal Então, vamos lá Ah, mas é onde ele mora Minha mãe 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 de diferentes mundos E eu era um produto de um amor que nunca deveria ter sido Ele pode unir nossos mundos um dia Um filho da terra e um filho da terra E um filho da terra Enquanto eu só sabia que você era especial Você é parte de algo mais sério Você é a bridge Entre terra e terra Conheça a sua verdade As rei Que seja o rei Conheça a sua vida Do que você está avando? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um rei. Atlantis sempre teve um rei. Agora eu preciso algo mais. Um mundo pode ser maior que um rei. Um herói. Nossa! Arrepiou, bicho! Arrepiou, bicho! Acabou? Nossa, cara, que zica! O que eu sinto com esse trailer? Eles demoraram muito pra lançar algo de Aquaman. Então, você não teve tanta atenção que deveria pro filme, sabe? E o filme lançou em dezembro. Então eles lançaram o primeiro trailer, faltando uns 6 a 5 meses pro filme chegar. E aí, tipo, saiu o trailer, mas já faz um tempo, né? Aí eles lançaram esse vídeo aqui só pra relembrar, mostrar mais algumas cenas. Pensa que as cenas que eles voltaram é pra ajudar uns 2 trailers a mais que era pra ter saído, tá ligado? Então, eu espero que não saia mais nada de Aquaman. Daqui tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Ó, aqui... Isso aqui vai ser tipo um prelúdio. Essa cena com a mãe dele aqui, que é logo no começo, é um prelúdio dele. A família dele é história e tudo mais, que é a mãe de Atlantis, do país da Terra e tal. Frutos proibidos, aquelas coisas, sabe? Aí, o começo do filme, eu acho que é essa parte aqui. É essa parte que ele entra no navio, que ele... Você vê ele subindo ali e que se você pegar a cena do primeiro trailer, é aquela hora que ele entra no lugar e você fala... Eu posso entrar? Aí ele bate nos caras. Pá, pá, pá. E não sei o que e tal. Ou pode ser o final do filme. Não, não, tem muita cara nesse final de... Final de estrela. Aí, esse daqui já é uma cena que deve ser na metade do filme, que você vê que já é bem perto um do outro, que é a cena dele com a Mera. Que eles estão no lugar, invadindo e tudo mais, aí fala do tridente, depois disso eles são atacados pela Raia Negra. Isso deve ser exatamente na metade do filme. E uma continuação da outra, certeza. Tipo, não é a continuação exata, mas é a continuação. Eles procuram o tridente e tudo mais e tal, e aí depois eles vão pro tal lugar que aí o Raia Negra aparece. Gostei disso, a interação deles é muito boa, que eu curti. Temos algumas cenas ao mais no mar, temos uns bichos muito loucos. Nossa, não, e... Mano, e só de você ver algumas cenas assim, se for exatamente como tá algumas partes aqui, tá muito boa lá. A gravação... O James Wan, eu já sabia que ele gravava muito legal, assim, pelo Velocity Real 7, porque, querendo ou não, tem umas cenas muito legais de Velocity Real 7 em relação à gravação, do jeito que ele faz. Tem umas horas que quando ela pisou a roda, ele vira também, né? Então, aqui... Pô, ele foi indo pra trás, assim, mostrando a Mera correndo ali, então, de repente, ele foi indo pra trás, aí ela foi ficando longe, de repente, já apareceu a Aquaman, nem cortou a cena. Cara, isso foi lindo, mano. Aí... As cenas do mar... Tem uns dois caras que enfrentam outro aqui, tipo, acho que de batalha... Tá ligado o Wakanda? Quando tinha aquelas batalhas que o Pantanile tinha enfrentado os caras pra ver quem seria o líder de Wakanda. Tipo, parece muito isso, mas não pra ser líder, mas... Uma batalha aqui, talvez, pra diversão, tal, você vê que a galera, a galera, uh, tal, se diverte. E aí... A batalha tá muito louca, tipo, a movimentação no mar tá muito legal. Aí... A cena que ele fala assim, ah, eu não sou um líder, eu não sou o quê, não sou o quê, essa parte é... Pode ter certeza. Aqui não mostrou, mas é a... A cena em que ele vai... Sabe... Sabe, todo filme de herói, não tem aquela cena que o herói, ele se acha fraco, que ele acha que ele não vai conseguir deltar o vilão, que ele se sente mal, ele não consegue, ele precisa de uma motivação, uma inspiração. Eu sei que alguém fala umas coisinhas pra ele, assim, boas no ouvido. É essa cena. Ele falando essas coisas assim, eu não sou líder, eu não sou o quê. E aí ela vai falar aquelas coisas legal, lindas, maravilhosas, que já tem um pouquinho no outro trailer. É isso. Esse já vai ser, tipo, perto do final. E eu acho que a roupa é final. Eu acho que a roupa é, tipo, é antes dele enfrentar o vilão. Se não for pra enfrentar o vilão, então é o final do filme. Porque ou ele vai usar essa roupa pra enfrentar o vilão, ou ele vai usar essa roupa pra acabar o filme. Tipo assim, ah, você tem que se tornar um herói. Aí ele vai aparecer, aí, tipo, depois ele vai dar o vilão, outro mais. Então você tem que se tornar o líder de Atlantis. Daí ele vai aparecer com essa roupa amarela e verde. Por mais, eu acho que seria mais legal se ele usasse lutando contra o vilão, né? Então eu espero que seja contra o vilão. Falei demais, cara. É isso. Tá sensacional esse trailer. Eu tô muito animado pro filme do Aquaman. Com certeza eu vou falar aqui no canal. Sai em dezembro, na metade de dezembro, um pouquinho antes do Natal. Uma semana antes do Natal, se eu não me engano. E é isso. Se vocês gostaram desse trailer, comente aí, beleza? Se vocês estão animados pro filme do Aquaman. O que vocês estão achando até agora do visual de Atlântida. Se você acha que tá legal a movimentação, o mar, as lutas, as cenas, tudo de bom, tudo que você achar. Se acha que a DC pode acertar agora, comente aí, beleza? Se você é novo no canal, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal. Se você já tá no canal aí, deixa um like, compartilha pra galera conhecer o canal. Se você não gostou desse vídeo, vê outros vídeos, talvez você possa gostar. A gente se vê por aí. Falou! Falou!